Fala galera, aqui é o Adalberto, como é que vocês estão? Bom, hoje eu vou falar de um tabaco, que é o Burley. Por que eu vou falar sobre ele? Porque ele é um tabaco que cresceu muito no conceito popular, porque tinha uma mística muito forte sobre ele, que ele era um tabaco extremamente forte, e não era um tabaco tão bom para se fumar. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu convido vocês a pegar o cachimbo de vocês e apreciar um tabaco junto comigo. Bom, o Burley, deixa eu mostrar aqui, ele tem uma cor diferente do Virginia, ele tem uma cor mais marrom, mais terra, digamos assim, e ele tem um aroma muito característico dele, que é um aroma bem endocicado até. Mas bom, o Burley tem processos de cura diferentes do Virginia, que é algo que a grande maioria conhece. O Burley tem uma planta que está muito parecida com o tabaco em corda, na questão de altura, no qual é cortado o pé inteiro, e ele é secado no galpão de cabeça para baixo. Isso por um período aí de 30 a 40 dias que ele é seco. Depende muito do clima, então a gente tem algumas variações. E nisso, as folhas, após secar todo o pé, e estar numa densidade adequada, uma maciez adequada, ele é retirado as folhas, e sim, farlado e mandado para a indústria, que é o que a grande maioria acaba fazendo. Hoje a gente tem poucos produtores de Burley. Como eu falei, o Burley tem essa mítica, que ele é um tabaco muito forte, um tabaco pesado, e eu estou aqui para falar que isso é, em tese, parcialmente verdade. Bom, o Burley é a base dos nossos charutos, mas a gente também tem ele para fumar, e é o que eu estou fumando aqui no momento. Ele é um tabaco que tem uma força média para forte. Isso quer dizer o quê? Não é muito recomendado para quem está começando, que é um iniciante. O recomendado é o Jaguari, por exemplo, que vai se suprir super bem. Mas ele é um tabaco rico em sabor. Ele é um tabaco que ele lembra muito, tem uma doçura muito grande, mas além disso, ele tem um amadeirado, um cheiro de couro, digamos assim, questões bem superficiais, mas ele é um tabaco de força média para forte. Então, a recomendação, sempre quando for se dispor de fumar esse tabaco, é sempre ter calma, então eu tiro o momento para fumar, e fuma tranquilamente. Além disso, ele é um tabaco que é muito versátil para várias questões. Você pode fumar ele puro, como eu falei, no charuto ele está combinando super bem, também pode ser fumado com o Virginia, formando o famoso Vabor. Então, ele é um tabaco que tem muita harmonia, e vocês podem utilizar ele sem problema nenhum. Além disso, nós vamos ter uma surpresa o ano que vem, já que a gente está fechando os 10 anos de parceria, que vai envolver o Burley também. Então, convido a todos a deixar um like, fazer um comentário, me digam o que vocês acham do Burley, e até a próxima.